Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia, eu já venho com o GTA 5 Online, estou dentro do meu centro nervoso, vou utilizar o meu computador para mostrar algumas coisas que são diferentes dos serviços de clientes. Esses serviços aqui você consegue fazer numa sessão de amigos ou numa sessão de convite. Já esses aqui, gente, que são os esquemas que nós temos, eles só podem ser feitos em sessão pública. Nós ainda temos esse problema de ter que ficar passando perrengue com um player que quer te sacanear. Enfim, eles colocaram esses esquemas aqui dentro do centro nervoso para tentar facilitar a nossa vida. Algumas coisas, pô, é bacana, ele até facilita. Outras, não. Eu, ao longo do vídeo, eu fiz dois esquemas aí para mostrar um facilitando e o outro não facilitando. Como é que é isso? O que que facilita? Facilita, por exemplo, a Muamba, que é um serviço que você pede, né? Você vai no local, você vai pegar a tua Muamba e vai levar para o depósito. Você pode ter o teu centro nervoso em frente ao teu depósito, se você quiser. Tranquilo. Ou você pede em qualquer outro ponto do mapa que você tiver que você vai conseguir pedir a Muamba, por exemplo, solicitar um, um, para você pegar caixa. Por exemplo, aqui onde eu estou, eu posso solicitar ali para pegar uma caixa, se eu quiser, duas, três caixas. Então, assim, onde tiver, eu pego e vou levar para o meu depósito. O que que ele não facilita? Ele dificulta, inclusive, que eu até mostrei aí dificultando a situação. Por exemplo, como eu digo, a Muamba Aérea, que você tem que estar no hangar. Por quê? Nesse caso aqui do frete aéreo, o que que acontece? Você tem que estar no hangar, aí tu vai solicitar, né? Aí você vai ter que ir no determinado local, pegar e vai trazer aquilo de volta para o hangar. É como se fosse um bate e volta. Nesses serviços que são bate e volta, que você tem que entregar aonde você pediu, o centro nervoso, ele não é útil. Por quê? Como eu falei, você vai pedir, aí tu vai atrás, tu pega e tu vai trazer aonde você pediu. Então, não tem lógica você ter o centro nervoso, utilizar o centro nervoso para isso. Porque você vai, você vai e você vai voltar. Agora, o serviço da Muamba, que você pede e você vai buscar, depois tu vai levar lá no depósito, isso daí é útil. Para esses tipos de serviço, fica bacana. Ele só não é legal para serviços que você tem que voltar para o mesmo local aonde você pediu. Não vai adiantar, né? Não serve para nada nesse caso. E no vídeo, né? Eu fiz aí a Muamba e fiz a Muamba Aérea. A Muamba normal é a Muamba Aérea, como eu digo, né? E o da Muamba Aérea aí mostrou que, inclusive, dificultou o processo. Como eu estou de chefe, eu consigo olhar esses quatro itens, que é a carga de frete aéreo, Muamba, exportação de veículos e itens de tráfego de armas. Como é que funciona? Você vem aqui e clica em cima. No caso aqui, ó, vem mostrando os que eu posso localizar. Eu escolho o que eu quiser ou eu venho aqui e escolho qualquer tipo. A Muamba, eu venho aqui, eu também posso selecionar uma caixa, duas caixas ou três caixas. A exportação de veículo, você vai pegar e acabou. Acabou. O tráfico de armas também, você vai pegar e acabou. Agora aqui, você tem que estar com o seu motoclube ativado. Eu vou aposentar e vou entrar aqui no motoclube para mostrar aí esse caso. Aqui com o motoclube, eu consigo fazer a Muamba Aérea, o tráfico de armas e, né, o partilho dos motoqueiros. Então, aqui eu venho, ó, se eu quiser, eu escolho aqui e vou roubar suprimentos. Lembrando que esses serviços aqui, gente, não tem ligação com a boate. Não é porque eu vou roubar aqui suprimentos que vai encher minha paradinha lá. Não, gente, não é isso. Ele não tem a ver com a boate, ele tem a ver com cada um dos esquemas que você tem soltos, né? Porque sabemos que a boate tem uns técnicos que eles vão enchendo, né? Só que aquilo ali é independente do seu esquema. Você consegue ter os dois aí, se quiser, né, ao mesmo tempo. Enquanto a boate está rolando lá, você consegue fazer os seus esquemas por fora. Não sei se, sei lá, se de repente acharam que isso daí ia facilitar. Facilita pra algumas coisas e, para outras, não. Enfim, no vídeo aí, segue dois serviços aí. Um fácil e um que não foi muito, não foi muito bom, né? Eu ter que fazer isso daí. Enfim. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijos, vem comigo. Carga de frete aéreo. Nós temos os produtos, né, que podem ser localizados. As muambas. Nós temos uma caixa, duas caixas e três caixas. Normal. Exportação de veículos, né, que vai direto. O tráfico de armas, que também vai direto. E nós temos o motoqueiro, que eu vou trocar aqui. Vou colocar o motoqueiro para mostrar, né, como é que é aí o... De motoqueiros aqui, ó. Nós temos aí os esquemas para você poder escolher e fazer. Lembrando que essas situações, todos esses esquemas aí, tem que ser em sessão pública. Então, continuamos com o problema do povo atrapalhando em sessão. Eu vou pegar algum aqui simples, só para mostrar como é que é. Bom, eu vou fazer uma muambinha aqui. Aqui, ó, uma muamba. Vou botar duas caixas, vamos ver. Hum... 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 Amém. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.